Cada aluno, cadê a plaquinha da Talk To Me? Dá uma olhada ali, o que que tá escrito ali ó Talk To Me, inglês no seu ritmo Esse sempre foi o meu bordão e sempre será Cada um tem o seu ritmo E é obrigação minha como professor Ensinar cada um de forma diferente Mas não é ensinar o inglês Ensinar como chegar na fluência Que eu tava falando há pouco Então a fluência, ela é o ato espontâneo Uma coisa natural E não você empurrar alguma coisa goela abaixo Então pra você chegar a uma fluência Na minha opinião, a fluência vai acontecer Com consequências de várias experiências Então é obrigatoriedade do professor Criar essas experiências Criar esses ambientes, essas situações Pra que o aluno, quando ele se encontrar em situações assim Ele está preparado e vai responder Não é que não vai pensar em português, não Ele vai responder em inglês Porque ele está treinado Ele está bem ensinado Pronto, gente Eu não sei porque fazem isso Fale como um nativo Puta, pra que fazer isso com a cabeça do aluno? Um monte de gente comentou aqui Ai, meu professor fala pra não pensar em português Como que você consegue formular uma frase Sem pensar na língua matéria Da onde que saem as palavras que você põe na sua cabeça? Da onde que saem? Sai do português, gente Quando eu falei que o aluno é quando um professor é preguiçoso Porque ele tem que criar De qualquer forma Esse é o desafio Esse é o tesão de você ser professor Você tem que criar situações Criar formas Pro aluno entender Na sua língua Como que se diz uma outra? Tchau